Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trajo vocês 100 balas, volume 3, Laços de Sangue, continuação da série de crime da Vertigo por Brian Azzarello e Eduardo Riso. Brian Azzarello no roteiro e Eduardo Riso na arte. Publicação essa aqui que foi em 15 volumes, esse formato aqui de trades paperbacks, 15 volumes pela editora Panini, publicados entre junho de 2011 a maio de 2013, certo? Essa edição aqui que eu tenho em mão de fevereiro de 2010 para ser mais exato. E recentemente a própria Panini, ela publicou em 5 volumes de luxo de 2020 a 2022 a série completa. Nesse volume aqui a gente vai conhecer Curtis, que é um antigo agente, um antigo comparsa do agente Graves, que a gente conheceu durante a série, e ele realiza serviços para a criminalidade local. Ao mesmo tempo em que o Graves vai falar com o Louis Hughes, que é o filho do cara, que ele acaba de receber a maleta mágica com as balas, as balas mágicas não rastreáveis, sem balas não rastreáveis para poder acabar com o alvo que acabou com a vida do indivíduo. E quem acabou com a vida do indivíduo do Louis, ou Lupe, como era chamado, foi o próprio pai. E eles se confrontam, mas aí vai ter a virada que o Curtis dá um cheiro no moleque, e eles acabam interagindo ao longo da série, acabam se conhecendo melhor. A partir de então a gente vai ver o Curtis, o filho dele, Lupe, Louis, interagindo ainda mais juntos, se tornando capangas do empregador do Curtis. Até que o Curtis tenha uma ideia melhor do que fazer com uma oportunidade que surge, e isso vai acarretar novos problemas. Cara, o clima neo-noir, de crime da série, continua levando ao longo de todo o gibi, deixando ele muito bom de se ler, muito divertido, muito gostoso, uma leitura gostosa. E uma trama envolvente, porque a gente não sabe qual é a origem das balas, o que o Agente Graves realmente quer, o que o pessoal da Ordem, que tem aquela mãozinha, realmente quer. A gente não sabe, e a gente vai ver aqui nessa edição que o Agente Graves não é esse bem-feitor todo, que ele tem uma agenda, a gente não sabe qual é. O gibi é bom, mas à medida que a trama se complica, eu não sei se o Brasarero vai conseguir fazer um final satisfatório, ou vai fazer uma grande lambança aí. Quem já leu sabe, quem não leu como eu, vai saber. Grande gibi, no final ele tem uma situação meio ruim aí pro loop, não sei como ele vai sair dessa. O negócio aqui é não pensar muito o que o Brasarero vai fazer do roteiro, e só curtir a viagem, porque sem balas é um gibizão, recomendo. O Eduardo Riso matando a pau na arte aí, eu chamo de clima neo-noir, porque é uma coisa meio crime, meio jogo de luz e sombra, aquela coisa toda, mas não deixando os elementos mais recentes aí de lá, sei lá, da narrativa, do escambal. Eu só sei que é muito bom, é do caralho. Concordam, discordam, dizem o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações. Tchau, tchau.